Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo desse canal Continuando aqui com a vida de Biru 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 tá feliz pra caramba, meu irmão Por que que Biru Biru tá feliz? Porque Biru Biru foi na chuva de ontem Pegou 11 pacotinhos brancos Biru Biru fez as paisagens Biru Biru fez a chuva de hoje E finalmente Biru Biru pegou o level 145 Mas o que que tem de tão especial? Então, vamos mostrar pra você o que tem de tão especial Quando Biru Biru pegou o level 145 Biru Biru pegou o set do domador Algumas partes excelentes Então vamos lá Equipar a arma Equipar a armadura Equipar a bota Equipar a luva E equipar o amuleto Detalhe que já tá tudo mais 15 Olha a roupinha do Biru Biru, rapaz E o Biru Biru pegou 300k de ataque 300k de ataque Por 379 barra 282k de defesa Pensa na felicidade do Biru 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 tá radiante, meu irmão Porra, Biru Biru tá como? Acho que já já Biru Biru vai PVP Então vamos ver, né? Vamos jogar essas porcaria fora Não serve mais Serviu bem o Biru Biru Mas Biru Biru agora tá blindão Biru Biru agora só fica faltando só o capacete E o anel pro Biru Biru ficar como? Hã? Maquinário na goiaba Agora, o que que acontece? Biru Biru quer ficar mais forte Lógico que Biru Biru quer ficar mais forte Então hoje, gente A gente vai tá melhorando o traje do Biru Biru Porque, pô Biru Biru tá cheio de alma unida Biru Biru quer ficar fortão Então vamos deixar o Biru Biru forte Ou pelo menos um pouco forte Ok? Vamos lá então Bom, primeiro de tudo Vamos aqui no traje, tá? Pegar o traje Biru Biru Coletou umas letrinhas no mapa E Biru Biru ganhou Dez desse trequinho aqui O super cristal raro De encantamento Pegou dez Então Biru Biru vamos botar Traje mais dez Aqui Biru Biru sabe que não vale a pena upar Por enquanto Já que tem dez só Upar o penteado Melhor upar o traje Ó Como pegou? Ficou legal, né? Agora Biru Biru Vai na Aqui na alma unida E Biru Biru vai Encantar Porque Biru Biru pode Pelo menos pegar um solzinho aqui Um solzinho só Vamos lá Biru Biru Sai clicando aqui Até o dedo do Biru Biru doer Isso Vai lá Ó E tá subindo atributo Eita Vai Vou estourar o mouse Mas vai Mas por que a gente tá estourando o mouse Se a gente pode usar O dedo de Deus Vamos usar o dedo de Deus Vou botar aqui E vamos clicar com o dedo de Deus Ficar cansando o dedo do Biru Biru? Tá achando que o Biru Biru é uma trouxa? Nada, rapaz Vamos clicando com isso aqui Que vai rapidinho Pegar pelo menos um solzinho Para o Biru Biru Para o Biru Biru ficar como? Blindão Parrudo Ó Biru Biru ali Sem o traje Tem 301k de ataque Entendeu? Sem o traje Sem o traje 301k Vamos ver como que Biru Biru vai ficar com esse traje melhorado aqui Será que o Biru Biru fica blindão? Sem não, hein? Será que o Biru Biru fica blindão? Hum Vamos ver Pegar um solzinho Tentar parar em cima da agulha da onça Porque senão fica complicado Vamos ver Vamos dar uma pausa aqui Ih Passou a terra Fecha Ó Biru Biru aqui Vamos equipar aqui para ver como é que fica Biru Biru 317k Hum Olha Biru Biru pegou 429k De defesa física Pensa no Biru Biru nervoso Hum Um solzinho aqui Deixa eu ver quantas almas unidas ainda tem Tem bastante almas unidas ainda, hein? Dá para botar isso aqui As duas estrelinhas, hein? Mas Não vou fazer isso não Vamos fazer outra coisa, ó Essa arma aqui do Biru Biru É a arma permanente do Biru 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 vai ficar com essa arma aqui Então o Biru Biru agora vai fazer o que? Vai melhorar a arma, ué? Por que não? Botar dois solzinhos na arminha? Hum Ó Sem a arma Biru Biru fica com 124k de ataque Olha Sem arma, hein? Hum Biru Biru está como? Blindão, rapaz Vai achando que Biru Biru está de Está de Brincation no Brincation Vamos lá então, né? Vamos lá Falta 5 levels só Para a gente pegar 150 Acredito que amanhã Eu já consiga pegar E aí Biru Biru Vai ficar como? Hum Porradeiro na missão Quem sabe daqui para amanhã Biru Biru não consegue pegar O capacete e o anel Tudo é possível Tudo é possível Vamos lá, né? Vamos lá Vamos pano, 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 pano Ih, acho que será que vai dar para pegar só um solzinho Será que pega pelo menos um solzinho? Mas a harmonida está acabando Vamos lá Pega um solzinho pelo menos Um solzinho Um solzinho Um solzinho A gente vai pegar um solzinho A gente vai até passar um pouquinho, ó Passar um pouquinho não tem problema não, rapaz Vamos passar um pouquinho Passar até um poucão se for o caso Olha lá, Biru Biru Pega um solzinho Ah, Biru Biru já pegou um solzinho Será que chega a dois? Hum, sei não, hein? Agora já começa a falhar mais Biru Biru está com uma bala maneira Que já fez a RDG hoje Pegou um gol de maroto Biru Biru ainda tem uma porrada de RDG para fazer ainda Mas pelo menos se Biru Biru tiver um ataque maneiro Hum, fica mais fácil fazer RDG, né, rapaz? Hum, vai pensando Que Biru Biru está de bobeira Por isso que Biru Biru já está... Porra, Biru Biru pensou assim Eu acho que eu vou ficar forte Falei, não Tem que gravar vídeo Porque senão os caras... Os caras se perdem, cara Você não soubeu o que o Biru Biru está fazendo Então o Biru Biru tem que estar como? Boladão, blindão Para como? Para quando eu for fazer PVP Ele não arregar para ninguém Isso aí Vamos lá, Biru Biru Dois solzinhos não chega não, hein? Do jeito que está falhando Mas vamos lá Pelo menos Pelo menos está quase perto de um solzinho Vai que Biru Biru faz RDG hoje Pô, fica como? Achando que Biru Biru está de bobeira Olha, rapaz Ó Biru Biru pegou vários... Um sol, várias luas e várias estrelas Agora vamos lá Opa, fechou tudo Vamos lá Na arma do Biru Biru Porra A Biru Biru pegou 357k, rapaz Vai achando que Biru Biru está de bobeira Ah, olha lá Biru Biru ficou blindão, meu irmão Olha isso Top Top, 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 top Ok? Bom, gente Espera A Biru Biru pegou 2k de HP, rapaz Vai achando que Biru Biru está de bops Bom, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Com o vídeo aí melhorando um pouco Pegando 145k, a gente melhorando o traje E melhorando a parte, a arma do 145k E eu vou deixar só adiantado para vocês aqui, ó Que eu vou pegar o Místico agora E vou fazer lá, fazer as missões, ó Vou pegar o Espérion de... Deixa eu ver Vou pegar o Espérion de ataque Porque eu sou desses Legal, o Espérion Vou lá fazer a missão E no próximo vídeo aí Já tem a gente com o Espérion aí Olha, Biru Biru Tá bonito pra caramba nessa roupa Cê é louco Olha isso Então Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueçam de se inscrever no canal Não esqueçam de dar aquele like E compartilhar nas redes sociais Lembrando que O sorteio já saiu, né? Esse vídeo aqui vai sair Depois que o sorteio já aconteceu E já ganhou Teve o ganhador Então parabéns E lembrando que Tem sorteio Continua sorteio Não para de sorteio não Biru Biru Tá sorteando dinheiro pra caramba, rapaz Biru Biru tá como? Lindão Então lembrando que Agora chegando a 400 inscritos Vai ter sorteio de 1000D 1000D Entendeu? 1000D Ok? São Muitas moedas de ouro Não sei quanto que é não Mas são muitas moedas de ouro Então lembrando que Chegando a 400 inscritos No S1 Da junção do S1 Do asa de cristal 2 Vai ter um sorteio de 1000D Assim que chegar a 400 inscritos Conto com vocês Valeu Partiu Fui